Escute bem, eu quero te dar um recado Tudim vai bater em retirada Tudim Mas pode olhar bem bem na bola do meu Tudim vai bater em retirada Mas você tem que fechar a porta Você tem que de fato se converter Você tem que de fato aceitar Jesus de verdade Se deixar ser conduzida pelo Espírito do Senhor É um anjo desse lado e é um desse outro Os dois vão colocar a mão Coloca a mão Santo 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 Receba a libertação Receba a libertação Eu dou uma ordem agora Pombageira Sai dela Exu caveira Tranca a rua Zé Pilintra Sai Deixa ela descer Chevei com o montereiro e acabaram a minha casa Todos Todos Não vai ficar nenhum Não vai ficar nenhum Todos Todos Agora Chevei com o montereiro e acabaram a minha casa Santo Pombageira Receba a libertação Pombageira Sabe aí Lucas Sabe aí Chevei com o montereiro e acabaram a minha casa Muito Me arrumar Me arrumar Me arrumar Para beber Samba Por isso que eu quero Minha garrafinha Minha garganta seca Chega Cola Minha boca Esse olho está doendo Por dentro De trás do olho está doendo Deixa eu só beber uma água Eu estou com o seio Ok Eu espero Eu aguardo Estou pensando Jesus Minha garrafinha está seca Eu preciso de água Constante Toda dor e todo incômodo O que você está sentindo agora? Sumiu Toda dor e todo amor Tem mais nada Glória a Deus E foi curada Em nome de Jesus Quem está cabendo no pé? Vem logo Vem logo Então você vai para casa Está doendo no pé Então amém Alguém está sentindo Amor Está sentindo o pé? Ah É Então pode deixar Em nome de Jesus Toda dor e o mano Vem retirar a água Em nome de Jesus Sentindo alguma coisa Liga Subiu a dor Glória a Deus As perna As pernas Quem está sentindo o pé Está doendo? Certo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Liberta o aspernador Pode levar Pode levar Quem está sentindo? Está precisando de oração Ok Fecha os teus olhos Evar lá Evar lá Evar lá Abra-te Teus ouvintes Estão aqui O Espírito Santo Vai fazer com você Santo 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 Todo Espírito de Jornal Bate e peixe lá d'agora Todo Espírito de Jornal Bate e peixe lá d'agora Pfff O Irão Oc Santo Santo Espírito de Jornal Diga-me querida Para sem escovar O ouvido fechou um pouco Em nome de Jesus Volta ao Natal agora E agora Está na falta, aliviou Está na mão Glória a Deus, aleluia Tua está com Jesus